E hoje, pessoal, tivemos um desafio aqui no estúdio. Eu sempre trabalhei com o Ingora Royal da Schwarzkopf e todo mundo sabe que ela atualmente é o meu carro-chefe. Porém, hoje eu conheci Inoa, da L'Oreal. É uma coloração extremamente sem amônia e também ela é extremamente liberada para mulheres grávidas. E, gente, eu vou mostrar para vocês a coloração feita com as duas na mesma cliente e vocês não vão notar diferença nenhuma, tá? Então, ela também teve essa naturalidade, ela teve essa delicadeza do tom, sem mostrar aquela ousadia, aquele ruivo mais ousado. Porque o ruivo mais ousado é para quem gosta de um ruivo mais ousado, né? Então, vão olhando aí, vão seguindo, vão prestando atenção no passo a passo que eu vou publicar. E aí, já já tem a finalização do Ingora Royal.